Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros. Você vai tá ganhando essa USP de 15 reais, é só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas, então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa se aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho, cada vez que você depositar. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, seu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 220 dólares. Tenho 30 bonus points, vou começar abrindo 30 bonus points. Meu objetivo hoje é tirar um profitão aqui, velho. Abre essa caixinha operations 28 e vamos ver o que vem pra gente. Esse aqui que vem pra gente com 30 bonus points. E poderia ter ficado. Esse daqui pode vir 60 dólares, eu acho, se for nada de fato sai pra aqui. Não, não é essa. 233. Guys, vou começar bem na loucura mesmo pra tirar um profit gigantesco de começo ou me ferrar. Abriu 3 magics. Bora lá. Espero que venha uma Blaze, uma Flippelore, uma M9 aí, cara. Não venha 4 AK, 3 AK. É. Essa é profit, os dois são prejuízos. Tá, e o prejuízo foi grande. Vou fazer o seguinte, guys. Hoje eu vou na loucura. Hoje eu quero... Ou eu quero profitar o dobro ou ripar. Claro que eu não quero ripar, mas... Profitar o dobro tá difícil. 3, essa daqui. Já comecei num prejuízo. Nossa senhora. Um cabra é um caixa que nem eu tô fazendo. É muita loucura. Eu fui só em caixa cara. E nunca recomendo fazer isso. Só em caixa cara, não é loucura. Já cheguei num prejuízo gigantesco por causa disso. 3, essa daqui. 54, deu ruim. Vou abrir duas rápidas. Deu ruim de novo. 45. Tô só tomando prejuízo. Ainda tem chance de recuperar. É claro. Enquanto você pode abrir caixa ainda. Ainda pode pegar uma esquina top e recuperar tudo. Vamos ver aqui. Um M9 seria legal. Uma Flip, uma Luva. O Orion vai ter que vir 40 dólares pra dar profit, cara. Tá, 40 dólares. É, profit. 31, não deu bom. Faca. 60 dólares de Imperatriz. Legal, 75. Vamos abrir três. 72. Mano, uma Fire Serpent é profit. Uma Hot Rod já é profit bom também. Mas uma Fire Serpent é uma Possidor já é profit do valor total. Tá, e deu muito ruim. Opa, ou não. Deu bom, 105. Não deveria ter feito esse contrato, mas... Ela não deveria ter feito esse contrato. Eu chutei que ia dar ruim. Por isso que eu fiz. Hoje eu tô na loucura. Tô indo o que vir na cabeça eu faço. Bom, bom. Bom. Não veio nos melhores preços. Vai ficar bom. 58. Que isso? Abri 4 bumbum case. Profit. Prejuízo. Tá, mais ou menos. 57 dólares, guys. Eu vou riscar no tudo ou nada. E eu vou riscar no tudo ou nada. 30 dólares. 30 dólares para 54. Veio. Beleza. E eu vou tentar mais um tudo ou nada. Mais um tudo ou nada. 30%. Não, era pra mim ter colocado mais. Era pra mim ter colocado... É, ia perder de qualquer jeito. Ainda bem que eu não coloquei mais. Mais um tudo ou nada. 12%. Será que vem? Não, não veio. Beleza. É, tá bom. Deixa eu ver aqui. 5.45. 5 pontos não tem ela. Mano, uma baioneta. Ou não. 55 dólares, cara. Onde que eu vou tirar um profit? Caixa do Pedrinho, mano. Blaze. Não veio o Blaze, mas foi profit pra caramba. Cara, caixa do Saulo. Caixa do Saulo vai dar profit pra gente. Mano, uma case Harned. Uma CMOV. E uma Imperatrans. Tá ótimo. A outra pode vir uma Glofzinha Humilde. Que o Conformity. Tá. Pode ser que nem paga. Vai ter o valor daquele Conformity. 70 dólares. Profit. Beleza. Mais quatro Rápido do Saulo. Mais quatro Rápido do Saulo. Tá. Aí foi Troll. Eu não devia ter aberto a predação do Profit. Vem 100 dólares. 100 dólares. Prejuízo, mano. 33 dólares. A gente começou com 228, cara. Eu tô muito no Prejuízo, guys. Eu não quero ser no Reapage aqui. Mas hoje eu tô com azar, velho. Eu vou ter que arriscar muito. Não sei como que isso paga. Mas beleza. Mano, como que eu queria pegar um faquinho nessa caixa barata, velho? Para, 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 para. Passa, passa, para. Não, mano. O que eu falei? Mas tá bom. Profit. Profit. Profit demais. 40, 50 dólares de Profit. Não sei porque que eu falei para, mas foi Profit aí também. Foda-se. Tamo profitando. Tamo recuperando. 12. Não pagou. 29. Caraca, essa caixinha tá boa, cara. Caixinha de 4 dólares. Tá dando tudo isso de Profit pra gente? Vamos ver. Tá, não, acho que não foi Profit agora. 2, 3, 3, não foi Profit. Mais um 4 rápido. Tá, parou de Profitar. Mano, 57 dólares. A gente tá empacado nesse valor, cara. Eu vou ter que achar alguma coisa difícil. Arriscada, mas que dê um Profit, velho. Mano, eu vou tacar tudo a unha em Favis 7. Tudo a unha em Favis 7. Veio uma. Tudo a unha em Favis 7. Se vim 3 dela, a gente tá num... A gente recupera ali uns 80 dólares. Se vim da de 40 dólares, ainda melhor ainda. A de 20, 40. Não veio. Modo rápido agora. Não veio. É, não pode. Se vim só uma, ferrou. E pam. Beleza, veio mais uma. Beleza. Quanto? 40 dólares? 11. Tá, tá vendo o preço ruim. Mais uma. Beleza. Tamo com 33 dólares. Tem que vir mais uma nessas últimas caixas. Nem que seja honesto. Se nessas duas, seria muito bom. A gente recuperaria. Mas eu acho que a gente saiu no prejuízo ainda. Porque deu ruim no começo. É, prejuízo. Uma, vai. Uma, uma Favis 7 com uma caixa. Bora, bora, bora. Não veio. Mano, uma navaja com dólinha? Navaja. Navaja com dólar, será? Será que... Não, uma Guts. Navaja não, uma Guts. Com dólar. Gutszinha. Será legal? Estilo M9. Não veio. Mano, 35 dólares, velho. 35 dólares e um sonho. Pegar essa Filesherst aqui. Só pra gente profitar. A gente tá... Pelo menos que a gente começou ali. Tá, deu ruim. 17 dólares. Duas rápida. Deu ruim. Duas rápida. Mano, eu não tô donado. Obrigada, guys. Pode ser que eu rir aqui hoje. Eu dei azar. Acontece. Deu bastante azar. Acontece. Vou colocar aqui e dá... 6% não. 100 dólares. 10%, guys. 10% pra recuperar uma boa parte. Pula nada. Bora lá. Então, guys. Não foi. Hoje não foi dia. Tomei prejuízo total aqui, velho. Calma. 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 Opa. Calma. Mano, 9%. 9% é um sonho. Eu não deveria ter riscado assim, mas... Mas não foi dia, guys. Eu tomei prejuízo total. Acontece. Não abram que nem louco que nem eu fiz. Isso aqui foi um tutorial de que não fazer abrir o caixa. Eu abri que nem louco. Saí abri que nem louco fazendo contrato upgrade. Deu ruim. Acontece. Se você tem muito saldo, nunca comece a abrir tipo 3 magic. Abra muitas caixas baratas. Não compensa abrir caixa tão cara assim. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui. Tamo junto. Boa sorte pra quem achar o código.